Os dinossauros foram répteis que viveram em nosso planeta durante a era Mesozoica, sendo os primeiros registros desses animais datados do período Triássico. O termo é usado para se referir a dois grupos de répteis, pertencentes às ordens do Saurisca e Ornotacerida. Diferentes espécies de dinossauros são conhecidas, as quais variam muito em estrutura do corpo, hábito de vida e tipo de alimentação, sendo reconhecidos animais herbívoros, carnívoros e ornívoros. Sem dúvida, a teoria mais conhecida para explicar a extinção dos dinossauros foi a queda de um meteorito em nosso planeta há cerca de 16 milhões de anos. O termo dinossauro não existia até 1842, quando foi criado pelo paleontólogo Richard Owen. Dinossauro significa lagarto terrível em grego. Owen foi intimado pelo marido da rainha Vitória para construir modelos de dinossauros em tamanho real para colocá-lo no jardim do palácio. E na véspera do ano novo de 1853, um banquete foi organizado dentro do modelo Iguanodon. Infelizmente, em 1936, o palácio queimou num grande incêndio e somente algumas peças foram salvas. O primeiro fóssil de dinossauro encontrado, um fêmur de megalossauro, em 1676. O problema é que ninguém sabia o que concluía do osso. É claro, pensava-se que pertencesse a um gigante mítico. A primeira ossada descoberta pertencia a um megalossauro, e só foi encontrada depois de 1822. O frango é o parente vivo mais próximo do tiranossauro Rex. Por falar em T-Rex, se irão ler o nome dele, você já pensou em seus braços curtos? Saiba que em termos de proporção, o Carnotauro tinha braços ainda menores. Quem acredita que o T-Rex foi o maior dinossauro carnívoro, se enganou. O espinossauro foi o maior dinossauro carnívoro que já existiu. Os adultos tinham em média 6 metros de altura e 15 de comprimento. O peso também impressiona. Chegavam a 7 toneladas. Apesar do seu grande tamanho, o estegossauro tinha um cérebro do tamanho de uma noz. Cerca de 700 espécies de dinossauro foram descobertas, dentre os herbívoros e carnívoros, sendo que os grupos mais conhecidos são Teorópodes, dinossauros bípedes considerados um dos maiores carnívoros do planeta. Nessa classe, muitos deles eram onívoros, dos quais se destacavam. Gigantossauro Megalossauro E o Tiranossauro Saurópodes, dinossauros quadrúpedes, os quais eram considerados um dos maiores animais da Terra. Eles possuíam um corpo avantajado, com um pescoço e caudas longas e cabeça pequena. Estegossauros Estegossauria Dinossauros quadrúpedes e herbívoros de corpos gigantes e cabeças menores. Esse grupo possuía plaques ósseas nas costas, sendo os mais importantes gêneros. Estegossauro Quentrossauro E Lexoviosauro Ornipodes Grupo de dinossauros herbívoros, chamados também de dinossauros bico de pato. Uma vez que a boca era formada de bico, possuíam um sistema de mastigação, bem desenvolvido. E algumas espécies eram bípedes e outras quadrúpedes. Nessa classe, merece destaque os Anotalsauros, Brachiosauros e Parasaurófalo. Ainda que muitas teorias tentem explicar o desaparecimento desses répteis gigantes do planeta, atualmente a mais aceita é que cerca de 65 milhões de anos atrás, um meteorito de 10 km de diâmetro atingiu a Península de Yucatán, no México, dizimando e extinguindo as espécies que habitavam o planeta. Isso proporcionou uma mudança climática drástica no planeta, que resultou numa imensa camada de poeira, que tapou a luz do sol. Graças aos estudos arqueológicos, podemos confirmar a existência desses seres que habitam o planeta. Muitas ossadas de dinossauros estão expostas em diversos museus do mundo.